Vai! Empurra daquele jeito, DJ Bateia! Você quer? Então receba! Receba! E solte o som! Evolution Galera, é o seguinte, quem está falando aqui é não do canal original, nem imitação não. Quando aí vem em mim, é... Tá conhecida no mundo todo e agora piorou pro novo canal, tá ligado? É não do que eu tô falando. E quem não gostou dessa banda, vai é de um número e acabou. Tchau! Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito! Tchau! DJ Bateia, o DJ do momento! E vem pro baixinho, pra vem em mim que eu vou lhe mostrar. E na academia as mulheres já estão a dançar Por isso vem no passinho do avênio em mim Que eu vou lhe mostrar E na academia as mulheres já estão a dançar E vem em mim meu amor E você vai dançar E você vai virar E você vai virar Eu vou te enlouquecer E você vai dançar E joga em cima e embaixo e vai descendo Ao meu comando você vai dançar E joga o braço para frente e vai mexendo Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E joga em cima e embaixo e vai descendo Ao meu comando você vai dançar E joga o braço para frente e vai mexendo Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá É nessa balada que ela se arrasa Isso é bem, bem, bem Vem, bem E ontem E não esquece a살